Na colônia Antônio Aleixo, zona leste da capital, assaltos e tráfico de drogas tem espalhado medo entre os moradores. A insegurança é tão grande que os traficantes impuseram uma espécie de lei do silêncio. Um dos bairros mais antigos de Manaus. Na colônia Antônio Aleixo, seu Pedro já viveu anos de tranquilidade, porque agora... Sempre eu estou com medo, porque aqui mesmo já deu uns seis assaltos, agora é recente. Chegar aqui, abordar a gente, levar tudo que a gente tem e sair, muitas vezes não dá nem para eles pegarem o ladrão. No terminal de ônibus é assim, cada um tem uma história e em cada história é um relato da falta de segurança no local. Eles invadiram aqui dois elementos, invadiram, me deixaram preso aqui dentro, aí levaram o meu celular, o celular da empresa, me deixaram trancado aqui. Se no terminal não está fácil, imagina dentro do ônibus. Raimundo já tem tempo conduzindo o coletivo por aqui, mas nem a experiência evitou o susto da última vez que foi assaltado. Eles assaltam os carros com uma brutalidade imensa, com arma de fogo, arma branca, e a gente fica de mãos atadas sem poder fazer nada. Essa é uma das áreas mais perigosas do bairro. Aqui próximo ao terminal é onde tem o maior número de ocorrências de roubos. A grande dificuldade da polícia é que depois que os suspeitos praticam o roubo, eles fogem pelo flutuante que fica a 200 metros daqui. Outro problema é o tráfico de drogas. Segundo a polícia, boa parte do entorpecente chega à colônia Antônio Aleixo, pelo Rio. Mês passado, os policiais apreenderam drogas neste barco. Um homem foi preso e a embarcação ficou retida. O clima de insegurança no bairro se agrava a cada dia. Alguns moradores também têm medo de falar sobre o assunto. A lei do silêncio é que os moradores, quando o policiamento desce, eles não falam. A gente pergunta, eles não sabem de nada, não dão informação. Ficam calados. Talvez por participarem da situação de venda do tráfico ou com medo de represália dos traficantes. Este mês, um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça no ramal do Lube. Ele estava em estado de decomposição. Segundo a polícia, houve um aumento de ocorrências, mas ainda assim, o bairro é considerado um dos mais tranquilos de Manaus. Com o tempo de desenvolvimento urbano, nós observamos que há melhorias sociais, tanto na parte urbana, que trazem consigo também, acarretam a situação da parte negativa, que seria a questão da criminalidade. Também migra junto com essa situação. Com relação aos outros bairros da capital, a gente ainda tem baixos índices de criminalidade. Mas, na prática, os números da polícia não refletem a realidade. Este comerciante aprendeu a trabalhar com a preocupação. A gente fica com aquela situação assim, né? Fica sob saltada de qualquer momento, quando vai ocorrer, né? É aquela coisa, ninguém espera o momento, né? Reagir é perigoso, né? E também perder o que a gente trabalha a vida toda para sustentar a família, né? É outro problema, né? Para evitar que a violência chegue por aqui, o jeito é fechar as portas mais cedo. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas entregou hoje 20 novas viaturas para reforçar o policiamento ostensivo. 16 veículos são para a Polícia Militar e 4 para a Polícia Civil. Além de Manaus, os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo vão receber viaturas. E olha só, agora à tarde, uma mulher entregou um bebê para uma pessoa em uma parada de ônibus, próxima à maternidade Balbina Mestrinho. Quem está lá, ao vivo, e tem as informações é a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Boa noite. Boa noite, Amaral. O caso aconteceu agora no início da noite. A criança está aqui na maternidade Balbina Mestrinho, no aguardo do Conselho Tutelar. Eu vou conversar agora com o Marcelo Barbosa, ele que presenciou a situação. Marcelo, o que aconteceu? Bom, eu estava com a minha esposa na recepção, aí chegou uma mulher dizendo que a mãe da criança tinha deixado na parada de ônibus. Ela, assustada, não sabia o que fazer, veio aqui para Balbina Mestrinho e daí entregou a criança à maternidade. Só que a mulher estava muito assustada, tudinho, e perguntou o que podia ser feito. Aí a menina da recepção falou que, olha, vamos entrar, vamos ver o que pode ser feito. Aí estão aguardando o Conselho Tutelar chegar. Você chegou a ver a criança, sabe se ela estava bem? Eu cheguei, eu até tirei uma foto de longe, não sei se pode mostrar alguma coisa assim, mas realmente a criança, a segunda informação que eu ouvi lá, que ela estava com muita fome, me comeu duas, tomou duas mamadas de leite e realmente estava muito, pela cara, estava muito desnutrida a criança. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Amaral, a polícia chegou agora há pouco, também aqui à maternidade, deve ouvir testemunhas para tentar identificar essa mulher que abandonou a criança. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações ao vivo. Com redução de quase 2%, Manaus é a única capital brasileira a sofrer baixa nos preços da cesta básica. Mas o consumidor, na verdade, ainda não sentiu a diferença. Em março, a cesta básica, com 12 itens, custava cerca de R$ 337. No mês passado, o valor ficou em R$ 309. Segundo o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, nove produtos sofreram alta e apenas três baixaram de preço. Quem diria mais banana, tomate e faria sofreram as reduções. Óleo de soja, feijão e pão puxaram os acréscimos. Existe um pequeno descolamento dos preços entre o atacado e o avarejo. Isso pode ser uma explicação. Agora, existem outros fatores, fatores dos produtos regionais, que impactam no momento em que eles sobem ou diminuem de preço. Manaus é a única capital brasileira que sofreu redução no preço da cesta básica de 1,73%. As pesquisas mostram que os produtos que contribuíram para isso foram os itens regionais. Mas nas feiras da cidade, a realidade é diferente, como, por exemplo, a banana, que continua cara. A Delson vende bananas há mais de cinco anos e, nessa época, o reajuste é inevitável. Agora está tudo dentro d'água. Quer dizer que nós temos que trazer banana do Pará e banana daqui de Roraima. É por isso que está caro. A mesma história serve para os distribuidores de farinha de mandioca. Tem os vanecedores que já falaram que a farinha também vai subir devido à falta que está tendo no interior, devido à enchente, muita perca. E, desse jeito, sobra para o consumidor mesmo. Baixa três produtos, mas os outros continuam aumentando. Até agora, nada baixou. Essa semana está o mesmo preço, mais caro do que a semana passada. Essa redução é mínima. Eu gasto R$ 250,00 por semana e vai diminuir quase nada. Continua gastando muito? Muito. Apesar de ser só três pessoas, continua gastando muito. Obrigado pela audiência. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto